Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai tender a um pedido aí que eu não me lembro quem foi que pediu agora mas enfim, que é a música Dengo Meu da Cláudia Leite com a Juliette e Lucy Alves, tá? É um clipe oficial ao vivo na praia da Claudinha, então é isso, vamos conferir Antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações A Lucy Alves eu não conheço, gente, mas a Cláudia Leite, óbvio que sim Amor, eu tenho medo, amor, eu tenho medo Será que já saiu o nosso cheiro do seu travesseiro? Amor, eu tenho medo, e como eu tenho medo Se ainda tem um pingo de saudade no teu peito E se ainda tem, amor, a gente pode dar um jeito Então bota ligeiro pra mim Que tal bota ligeiro pra mim Dengo Meu se ainda não esqueceu, diz que volta pra mim E se ainda tem um pingo de saudade no teu peito Se ainda tem, amor, a gente pode dar um jeito Será? Que tal bota ligeiro pra mim Que tal bota ligeiro pra mim Que tal bota ligeiro pra mim A Juliette tá maravilhosa, como sempre, né, da Claudinha também Essa menina também, eu nunca ouvi falar nela, Lucy Alves Mas também tá muito bacana Os tons ali do show, né, do ao vivo, do clipe Muito bacana, também meio bege, assim, achei bem legal E as roupas também, né, as roupas me lembram um pouquinho A Launa Prado, né, que costuma utilizar umas roupas assim Guarda na sua boca aquele nosso beijo Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Espera a gente já sair o nosso cheiro Do teu travesseiro Amor, eu tenho medo E como eu tenho medo Amor, se ainda tem Um pingo de saudade no teu peito Amor, a gente pode dar um jeito Olha, linda a base dela também Maravilhosas Maravilhosas Nem gomeu com Claudinha Leite Juliette e Lucy Alves Espero que vocês tenham gostado Eu amei, maravilhosas Arrasaram aí mais uma vez, né A Juliette arrasando aqui no meu canal E a Claudinha também E a primeira vez a Lucy Alves Então obrigado a todos que estão assistindo Desculpa aí, a tela ficou esbranquiçada, tá, gente Devido à umidade que entra dentro da câmera, né Naturalmente, aí por causa do inverno aqui no Sul É muito rigoroso Então obrigado a todos que estão assistindo Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem todas as notificações Até o próximo vídeo Beijão